Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e mano se liga aí doido, 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 na gameplay de hoje doido, eu vou trazer aqui doido, ó, ó doido, gameplay doido, dá doido, Sterling doido, Magma doido, por que eu tô falando isso doido? Eita caraca, tirou o capacete do moleque, e mano, queria agradecer ao Pânico aí, que foi quem prestou a conta, ele como sempre, tá aí prestando a conta aí pra nós, valeu Pânico, é nóis mano, e tamo junto, e rapaziada, tô aí com o Slow, se apresenta aí Slow, e bora, bora, hein, e tô aí com, mano, o irmão, não, essa aí é top, o irmão de Mugol, mano, se apresenta aí Pedro, e aí galera, beleza? Slow, e mano, vamos jogar aqui, eu já vou dizendo a vocês que essa arma é uma bosta, essa arma é uma bosta, mano, eu não gostei dele, eita, não, 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 não DEFNT, Slow, assalto Mano, na moral, essa arma é uma bosta, eu não gostei dessa arma, ela é muito fraca, tá ligado? Por que ela é uma submetralhadora? E outra coisa, eu também tô sem jogar que agora eu voltei minhas aulas, infelizmente, eu tô puto da vida que eu voltei as aulas, aí eu fico sem treinar e fico ruim, aí termina que fica, o cara fica ruim, só Morra Ah, infeliz Pera aí, tá coçando as costas, mano Não só vai pra Adriano, tá pedindo aí no chato, ó Pera aí, coçou as costas aqui Toma aí Ai, mano, é o cara que já nasceu em costas Ah, não, não, não Eu vou pegar esse ex, moleque Pode deixar teu ex Pode deixar teu ex Eu vou pegar Slow, 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 slow Sou eu não, sou eu não, mata não, mata não Aê, parceiro Morre, peste, infeliz As costas oca Caraca, doido, eu gastei um pente Ia ser coxa, né Beleza, matei aqui Ó o cara ali, ó o canguru Eu vi o nick dele, canguru, mano Eu tô vendo coisa, ó, louco Pega ali, ó Chega, vem, leque Não se esconde não, meu irmão Não se esconde não E rapaziada Mano, eu vou tentar fazer o máximo que eu sei que essa arma Porque essa arma é ruim, mano Na moral, essa arma só presta pra descer o dedo, velho Na moral, na moralzinha Eu acho ela difícil de se jogar, tá ligado Tirei o capacete Mano, e uma coisa Uma arma Ela tira 65 na cabeça Se o cara tiver de capacete, mano Isso é uma humilhação Mano, tu é doido Tu é doido Ah, mano, olha o cara Vai começar a aparecer Começa os negros a puxar tudo Eu com essa arma de bosta Toma aí, pá Vamos, salve pro Gustavo Deixa eu jogar Mano, morre, mano Aê, leque Mano, eu gosto assim, hein Eu gosto assim Quando o cara O cara se sente e é justi tudinho Deixa eu matar ele Deixa eu jogar De boda É a arma Dá a volta na aqui Bora dar a volta na aqui Chega, slow Atrás, slow Corte, slow Matei, mano Ainda bem Eu pensei que eu ia morrer Mas ele morreu, não? Não, ele ia morrer pra tu Morrer pra tu Eu tava de costas Tô zoando, parceirinho Não, não, não Ah, mano É mentira, doido Ah, mano De longe De longe desista, mano Um salve pro Como é o nome do cara Que tá pedindo salve aí Luan Múcio, doido Luan Múcio É o único É o nosso colorido Doido, doido Candidado Deixa eu ver Eita, pinga Eu morri Eu morri pro Eu morri pro Irmão do Mugol, doido Eu morri pro Irmão do Mugol, mano Eita, eu perdi o rádio De novo Meu Deus, mano Irmão do Mugol Ele joga LOL, mano Cê já sabe Cê já sabe Não, eu não vou Eu não vou dizer nada Que ele joga LOL, não Tá ligado? Que canto Ei, F12 Eita, tão me quicando Não, faz não Parceirinho Pose Mano, na moral A galera tirando Que esses bagulho de LOL Mas eu não vou falar nada não Não vou falar nada não Vai que vai Eu não tenho Não, mano Eu tava matando O moleque, véi Eu tava matando O moleque Vai pra trás A gente vai virar Aí dá um pinta Olha, mano Eu tirei o capa É porque essa arma Na moral Eita, pinga, pinga PINA, PINA NÃO Caraca, mano Eu tô morrendo Pro irmão de Mugol Doido O cara que joga LOL É melhor do que eu Tá ligado? Né? Ah, o cara Agora eu pensei nisso Minha escurizinha era vestiária de crossfire Eram as antigas Ah Isso é uma curiosidade Sobre o irmão de Mugol Mugol é irmão mais velho E Mugol é menor do que o irmão dele Que é mais novo De roxo Tem quanto é altura, Pedro? Tem quanto é altura, Pedro? Mugol tem Mugol tem É mais alto Ei, na moral Mugol é Ai, velho Valeu, parceirinha Valeu pelo kill aí, parceirinha Muito obrigado Caraca, olha Arianra, mandei salve, minha parceira Na faca, filho Na faca Pera aí, calma Mano, o bagulho Vou jogar com essa arma aqui Mano, você tem que ser Eita, pega Eita, pega Eita, pega Ai, gosta Não, parceirinha Qual a senha? Que senha, doido Moleque tá apertando a senha Tem senha não, parceirinha Pelo amor de Deus Não me bugue não Não me bugue não, é? Caraca, mano Eu agradeci o pânico já Acabou a mão na perna Eu botei a minha sem querer Eu já agradeci o pânico, doido Já, já Vão perguntar a mim, tá vendo? Eu acho que já É porque eu tenho Eu tenho uma deficiência Eu não lembro das coisas Quando eu tô na gameplay, não Meu parceiro Neguinho aqui Só lembro quando eu tô com fome O quê? Só lembro de alguma coisa E quando eu tô com fome 75 Eita, parceirinha Calma, parceirinha Valeu, parceirinha Ai, meu Deus Sai daqui, parceirinha Chega, parceirinha Morre, parceirinha Valeu, parceirinha Não, não Acabou a bola, parceirinha Vem na Calma, parceirinha Boa, parceirinha Morreu, parceirinha Não, não, não Ah, parceirinha Tomou Tomou um jump Caraca, parceirinha Desculpa aí, parceirinha Ah, peguei o cara de respaldo Ai, ainda matei Valeu, parceirinha Valeu pelo quê, parceirinha Eu dei o jump Não, moleque Eu vou morrer Pais louco Deixa eu morrer Não, é tu, Eni Deixa eu correr Não dá pra ver não Não, não Nessa zona de emoção Assim Nessa zona de emoção Ai, du, du Eu pensei que ia morrer pra P Eita As costas E eu sem som Desculpa, P Desculpa, meu irmão Caraca, eu tirei o HP dessa miséria Eu tive 96 Mas não mato Que Caraca, olha o tanto de tiro dessa arma pra morrer Meu parceirinha é muito tiro pra matar, moleque Tem que amolar, pô Opa, tocaram nessa playa É o carro do leite Cadê, mano? O cara pulou Eita, mano, o cara pulou no buraquinho ali, mano Eu ia pular no buraquinho Ó, rapulicinho, rapulicinho agora Eita, eita Caraca, mano, minha vitória Eita, alguém caiu, eu não duvido nada de ter sido Nathan Foi, foi slow, caiu Volte slow Caraca, mano, caraca, velho Agora eu tô só morrendo, meu parceirinho, faz isso, não Tá certo, mano Pedro, quando tu me vê Agora na tua frente, tu deixa eu te matar Ficou desse jeito Eu ia matar na granada Tá certo, humilde, você ia me matar na granada, parceirinho Aí, matei, mano Ah, mano, deixa Ô, parceirinho, sai do respawn pra gente conversar, parceirinho Deixa eu tentar jogar essa granada Eu não uso granada em cada um possível Eita Aí eu vou usar, eu faço merda Ô, meninita Ai Acabou a bala mesmo na hora, essa merda 20 de HP, parceirinho Não, parceirinho, que isso? Que isso, parceirinho Arma, não, parceirinho Arma, não me deixa Viu não, viu não, viu não, viu não, viu não Moleque lagado Corri Moleque lagado, mano Não, mas é suave Moleque lagado Mas a gente tem que ouvir com isso mesmo Não, ok Eu tiro 89, mano Mano, essa arma é pior que a MG4 É não, não é pior É pior que a MG4 sim, com certeza Meu Deus, eu tiro 32, mano Eu tiro 32 Eu meto tanta bala nos caras e tiro 32 Na moral, OP essa arma, OP Ui Ia pegar na faca Ia Foi mal aí, parceirinho Ah, parceirinho Ah, parceirinho Passa não, parceirinho Os caras só Ai, meu Deus Até aqui, parceirinho Toma aí, parceirinho Ai, meu Deus Tava recordando o reload, parceirinho Toma aí, parceirinho Toma aí, parceirinho Ah, o cara passou a faca Mano, o cara passou a faca Toma aí, parceirinho Não, parceirinho Ae, parceirinho Saiu do respawn Volta Ae, parceirinho Ai, foi costa Parceirinho Não faz Vamos na harmonia, parceirinho Deixa eu pegar aqui Peguei Peguei aqui Para de enxergar a costa, donado Eu te culpando Não, parceirinho Deixa eu Puxa o slow Deixa eu mandar aí Puxa o slow Vai, Pedro Logo o slow Logo o Pedro Vai, Pedro Dá não, donado Senão eu vou passar 3 meses aqui Pra entrar no CF novo Ah, mano Pobre o slow Ai, 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 ai Ah, mano Eu tava vendo se tinha de um lado ou do outro Mas, rapaziada A gameplayzinha tá chegando no final aí, mano Se tu gostou da gameplay Deixa aquele joinha maroto Eu não sei quando é que essa gameplay tá indo pro ar Mas, mano Deixa aí Compartilha pro teu abrigu Olha esse noob jogando, mano Tá ligado? Tá ligado que é nóis Valeu, rapaziada, mano Curta minha página no Facebook Tá aí na description Eita, olha lá, moleque Curta minha página no Facebook Me segue no Twitter Que tá aí também E, mano É nóis Falta, peraí Dois kills pra 100, mano Não, eu vou pegar Ataca a amostra, não Quase eu pego na granada, velho Dois kills pra 100 Bora, parceirinho Aê, mano Se killzinho Isso aí, rapaziada Deixa eu matar aquilo ali Esse outro aqui Esse outro Ai, o cara passa a fraca Faz isso não Mas, mas eu acho que foi, mano Acho que foi Aqui atrás Costa, costa, costa Beleza, peguei E falou, rapaziada Fui E valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.